Oi pessoal, tudo bom com vocês? Meu nome é Priscila Sanches e eu sou a criadora desse quadro maravilhoso que é o Storytime. Se você é novo aqui, essa é a quarta temporada, então tem muito vídeo pra você assistir. Além disso, esse canal está rumo a 150 mil inscritos, então não se esquece de se inscrever, ativar as notificações pra você não perder nenhum vídeo. E no mais, fiquem agora com a história de hoje. Oi, oi gente, tudo bem? Meu nome é Natália, eu tenho 27 anos e eu vou contar um pouquinho pra vocês como que foi a minha experiência cuidando de 4 crianças na pandemia. Antes de tudo, eu queria agradecer a Pri por essa oportunidade de estar aqui compartilhando um pouquinho da minha história com vocês. Eu quis, assim, já consumi muito conteúdo aqui desse canal, inclusive consumam que é maravilhoso, dá um gás, a gente aprende muita coisa nessa troca, né? Compartilhando as experiências e é por isso que eu tô aqui hoje. Em 2020, eu fui achando que eu ia realizar, assim, o meu sonho da vida, que era ser ao pé. Eu queria muito fazer o intercâmbio, conhecer outro país, aprender a falar inglês e eu não tinha muita condição financeira. Então eu pesquisei bastante e percebi que o ao pé era a oportunidade da minha vida de fazer isso. Eu resolvi terminar a faculdade, no final de 2019 eu me formei como veterinária e aí eu pensei, Ah, 2020, então, é o meu ano sabático, eu quero viajar, quero esse presente de formatura pra mim. Conversei com a minha família, achava, inclusive, que esse meu sonho de ao pé era um sonho distante, inclusive pela realidade, né, da minha família, porque eu morava com a minha mãe e com a minha irmã. A minha irmã é um ano mais nova do que eu e a minha mãe tem esclerose múltipla, a gente cuidava da minha mãe. Sempre cuidou, né? E de um tempo pra cá, graças a Deus, a gente conseguiu um apoio, né, de pessoas pra cuidar da minha mãe junto com a gente. Então a gente começou a ter uma equipe de enfermeiros e o pessoal que ajudava a gente a cuidar da minha mãe, quando ela começou a piorar. Em 2020 eu organizei, né, com a minha irmã, um jeitinho de conseguir ir pros Estados Unidos e realizar esse sonho. E a minha mãe ficava parada aqui com a minha irmã, fui, todos me apoiando, vai realizar seu sonho. Lá fui eu. Já começou o meu sonho, assim, com o pé direito, pra não dizer o contrário. Vamos dizer que foi bem desafiador. Porque eu sou uma pessoa muito avoada, eu sou uma pessoa muito criativa, uma mente, assim, aquariana, que fica viajando na maionese. Então, pra mim, era um desafio, tipo, tá num país sozinha, eu mesmo, só eu cuidando das minhas coisas. Apesar de ter tido uma responsabilidade em casa muito cedo, eu sempre fui muito avoada. Então eu pensei que ia ser uma grande oportunidade, e realmente foi. Mas eu aprendi na marra, porque eu lembro que quando eu desembarquei daqui em janeiro, tava eu com minhas malinhas, toda feliz, pensando agora vai. Aí eu lembro que eu cheguei, meu avô tinha quatro escalas. Era Brasília, São Paulo, São Paulo, Peru, Peru, Chile. Era uma loucura, assim, eu não lembro direito. Só sei que eram quatro escalas. E numa dessas escalas, a abençoada aqui, resolveu ir no banheiro, e tirou uma pastinha com uns documentos super importantes, esqueci dentro do banheiro. Eu só fui me tocar que eu esqueci essa pastinha, quando eu já tava dentro do avião, de novo, já indo pra terceira escala. Aí foi aquele chororô, desespero, eu achei que não ia conseguir entrar nos Estados Unidos, eu tentando falar com alguém da agência, mas eu não tava com a internet. Inclusive fica a dica, pega pacote de internet, porque ficar só com Wi-Fi de aeroporto é complicado. Eu fui nessa, quase que eu me lasquei. Eu fui praticamente o ano inteiro chorando, eu fiquei conhecida pela menina que tava chorando, que perdeu os documentos. Comecei assim a viver o meu sonho. Eu lembro que eu consegui ir num aeroporto lá, Wi-Fi, mandei uma mensagem pra minha agência. Eu tinha perdido nessa pastinha o meu papel do visto J1. E aí ela falou que achava que eu não ia conseguir entrar nos Estados Unidos, mas que eu tentasse conversar com a gente lá da imigração. E aí ela me enviou todas as cópias pelo celular. E aí eu desesperada, pensando, gente, eu já imaginando como é que eu vou voltar pro Brasil, nem sair, já vou voltar. Falar, gente, não consegui ficar 24 horas nos Estados Unidos, porque eu já fiz merda. Eu consegui, fiz um textinho lá no Google Translator, na hora lá, e passei o tempo inteiro no avião tentando decorar. O que que eu ia falar pro imigrante? Orando pra Jesus me ajudar. Pois na hora que eu cheguei lá naquela, na fila, né, da imigração, não passava um átomo. E aí chegou a minha vez, eu, Deus, me ajuda. Eu fui lá, Rai, Lorena, tentando falar meu inglês lá com o moço. E aí eu expliquei pra ele que eu tinha perdido essa pasta, mas que eu tinha todas as cópias dos documentos, eu tava com o meu passaporte, que eu tinha o pessoal da minha agência, que eu tinha o contato e não sei o quê. E aí acabou que ele me liberou, foi tranquilo, assim. Foi só o desespero mesmo. Não percam documentos, meninas, não façam isso. Aí eu, tipo assim, isso me desmoronou demais. Porque eu fiquei insegura de estar num país diferente, assim. Eu falei, gente, eu já cheguei perdendo o documento. Como é que eu vou cuidar de quatro crianças, eu pensei. Eu falei, aquela Rocha Femme já vai pedir rematch e já tá certo. Então eu também fiquei com vergonha das outras au pairs, porque eu lembro que elas ficavam meio que olhando pra mim, tipo, nossa, já chegou perdendo coisa, filha. E eu, tipo assim, fiquei muito sem jeito depois. Mas faz parte da minha história. Eu, realmente, fui muito avoada a vida inteira. Todas as experiências que eu passei lá, acabei aprendendo a me tornar um pouquinho mais cuidadosa e mais atenta, né, às coisas. Mas ainda é uma questão pra mim. Fica aí uma dica pra vocês. Levem cópia também de documento digitalizada. Porque, de repente, se você perder, você já tá com as suas cópias ali, ó. Já fica a dica pra você. Eu acabei indo, né? Cheguei nos Estados Unidos com essa entrada triunfal. Deu tudo certo no final. E aí eu entrei. Cheguei lá com a minha, né, as primeiras semanas de treinamento, tudo em inglês. Meu Deus, estou em Nova York. Não acredito. Venci na vida. Deus, é agora. Chegou a minha vez. E eu tava, assim, radiante de felicidade. Muito, muito mesmo. Foi um amor. No começo, tava aquela situação de falar inglês toda hora. Minha cabeça chega a doir. Não consegui entender muito bem. Aí eu comecei a me adaptar no que eu comecei a me adaptar. Pandemia. Aí eles me falaram que eu ia ter que ficar 15 dias em casa com as crianças, com as 4 crianças. Era um bebê recém-nascido e 3 crianças de 10 anos, 8 anos e 6 anos. E o bebezinho tinha nascido em dezembro. Eu cheguei lá em janeiro. Tudo bom. E aí eu achei que eles iam pra escola. Quando eu fechei o match, meu amor, eu fechei porque as crianças iam pra escola o dia todinho. Ficar só com o bebê. O bebê recém-nascido dormiu o dia todinho. Eu pensei, tirei a sorte grande. Pois eu cheguei em janeiro, em março. Pandemia. Não tem mais escola. Aí fiquei com as crianças tudo em casa. Aí não podia ir pra parque também, não podia sair. Tinha que ficar só dentro de casa. Foi, menina, um challenge. Mas um challenge. Que eu não sei te explicar. Mas sobrevivi, graças a Deus. Eu e as crianças, a gente acabou criando um vínculo muito legal. Porque, né, ficávamos o tempo inteiro juntos. Tentando distrair aquelas crianças o tempo inteiro entediadas. Crianças, sabe como é que é? I'm bored, I'm bored of the time. E foi bem desafiador. Acontece que começou a ficar muito desafiador depois de um tempo. Porque o que era ser 15 dias, começou a virar um mês. Dois meses. Depois, três meses. Depois nunca acaba, né? Tipo, ficou pra sempre a pandemia. E aí eu comecei a ver que eu tava trabalhando muito mais do que eu tinha me proposto quando eu cheguei lá. Estava me deixando muito chateada. Porque eu já não podia sair no final de semana por conta da pandemia, né? De ficar em casa. Eu tava ficando muito saturada de ficar só com criança o dia inteiro. Isso acabou dando uma atrapalhada também no meu relacionamento com a família. Porque quando dava o meu horário, 5h30, eu só queria ir pro meu quarto. Eu não queria mais socializar. Porque eu já tinha passado o dia inteiro com as crianças em casa, entendeu? Eu sinto, assim, que isso acabou dando uma afastada na gente. Hoje em dia, depois que já passou um tempão, eu olho pra situação e fico pensando Nossa, devia ter aproveitado mais o jantar com a Rocha Femme. Devia ter ficado mais com eles. Porque realmente a gente passa tão rápido quando a gente olha pra trás e dá saudade. Mas eu tento entender a minha eu do passado, que tava cansada, que tava saturada de ficar com as crianças o dia inteiro. E que precisava de um tempinho off no quarto. E aí a gente vai seguir nesse bairro. Eu tava falando que eu tava trabalhando muito mais do que eu tinha me proposto. E aí eu tive a belíssima ideia de conversar com meus chefes, que eu queria um aumento. Sim, eu falei, não, gente, olha, eu não tô viajando, não tá sendo nada do propósito que eu achei que ia ser. Então, pelo menos, vamos fazer um money aqui, né? Vamos fazer um dinheiro. E aí fui lá conversar com eles, explicar da situação, que a pandemia trouxe uma situação diferente. E eu achava que eu tava trabalhando muito mais. Não em horas, porque em horas dava a mesma quantidade. Mas eu estaria, tipo assim, tava muito mais. Muito mais. A princípio, eles não gostaram muito, né? Eu fiquei bem intimidada, porque eram os dois e eu. E eles falando inglês. E eu, caramba, eu não acredito que eu estou pedindo um aumento em inglês agora. Pra mim, foi tipo assim, foi pular um nível da vida. Pra mim, foi muito importante, assim, no meu crescimento pessoal também, conseguir ter coragem de ir lá. Pra mim, foi um processo muito grande. Tipo assim, caramba, eu quero pedir um aumento. Aí eu fiquei um tempão ensaiando, pensando, falando, cara, eu vou. Aí eu fui, sabe? E deu certo, porque eu consegui meu aumento. Eu passei a ganhar 250 dólares por semana, em vez de 50. Pra eles, eu acho que não fez diferença nenhuma. Pra mim, mudou minha vida, porque 50 dólares a mais por semana ao pé, cara, faz muita diferença. E eu fiquei super feliz comigo mesma, de ter tido coragem, sabe? Porque quando a gente tá fazendo um intercâmbio, tá morando fora, a gente aprende muito que é a gente pela gente mesma. E no final, a gente tá ali sozinha. E que a gente precisa se virar. Então, isso pra mim foi muito importante. Eu conseguir ter essa atitude por mim mesma, sabe? Pra mim foi tipo assim, caraca, eu fiz uma coisa por mim. Porque eu pensei, se eu mesma não tiver coragem de ir lá e pedir um aumento, ninguém vai pedir por mim. Eu vou ficar com uns 200 aqui. Então, não, eu já tenho a humilhação, vamos correr atrás. Mas deu certo, deu certo. E é uma coisa que eu até comento, assim, com as pessoas tentando encorajar elas. Se você acha que você merece mais, se você tá vendo que você tá trabalhando mais do que você combinou, ou se é alguma coisa que tá acontecendo que você não tá gostando muito, eu sou super a favor da gente ter esse diálogo, ter essa conversa. E eu tinha muito isso com a minha host family. Eles eram bem abertos comigo pra essa troca. E eu tive um ano que não foi do jeito que eu tinha imaginado, mas que foi um ano que eu guardo com muito carinho no meu coração. Foi realmente a realização de um sonho. Eu cresci muito como pessoa. Eu aprendi muito. É um intercâmbio que vale a pena. Se você for com a cabeça certa de que é um intercâmbio de trabalho, sabe? Vá com essa cabeça. Vá com assim, se você por um acaso encontrar uma família com a qual você se dê muito bem e que você vá ser parte da família, vai ser um bônus. Mas não vai pensando isso não, porque senão você vai se frustrar. O que eu vejo é muita menina indo pra lá, nesse sonho assim, só de viagem e tudo, e esquece de pensar o tanto que você vai ter que trabalhar. Realmente, eu acho que é um intercâmbio que abre portas pra você aprender a falar outras línguas, pra você poder viajar, se você não for que nem eu que escolher um ano da pandemia. Mas mesmo assim, eu viajei, viu? Eu não posso dizer não, porque no final do ano, quando as coisas deram uma melhorada, lá pra setembro, outubro, eu fiz uma road trip com a minha amiga que eu amo demais. A gente viajou pra caramba, foi super legal. Inclusive, eu vou deixar umas fotos aqui, se a Kipri quiser colocar. A gente fez uma road trip pra Califórnia. A gente pegou um carro em São Francisco, fomos dirigindo pra Las Vegas, depois fomos pra San Diego, depois fomos pra Los Angeles e voltamos pra São Francisco. Foi maravilhoso. E eu guardei demais no meu coração. Pretendo voltar nos Estados Unidos daqui a um tempo, pra visitar lugares que eu não visitei na época por conta da pandemia e visitar minha host family, se tudo der certo. Tive alguns traumas também, tá? Não foi só flores. Tive um relacionamento com um americano nos Estados Unidos. Acabei ficando noiva e foi uma história que me traumatizou demais. Acabei realmente bem trágico. Acabou comigo indo pra delegacia da mulher, literalmente. Inclusive, eu contei essa história aqui em outro vídeo. Depois, se vocês quiserem dar uma olhadinha nesse outro vídeo, se a Kipri quiser colocar, deixar aqui também. Em janeiro acabou meu ano e eu resolvi voltar pro Brasil, como eu já tinha combinado com a minha família, que seria um ano, assim, dessa minha aventura. Teve esses problemas no meio do caminho. É muito sobre isso. Eu aprendi que, por mais que você faça planos, eu acho importante a gente ter metas e planos, a gente também tem que estar aberto às oportunidades que a vida vai mostrando, os caminhos que vão se abrindo na nossa frente. No final, o que acontece é o que tem que acontecer mesmo. E eu sei que se essa foi a experiência que eu vivi, é porque essa era a experiência que eu precisava viver. E eu aprendi muito com ela. Foi bem engrandecedor. E eu sigo ainda lembrando de muitas coisas, do intercâmbio que foi muito importante pra mim. E com muitos planos ainda, muitos outros intercâmbios que eu quero fazer. E quem sabe, vir aqui pra compartilhar mais com vocês. Se vocês quiserem me acompanhar no Instagram, eu vou deixar aqui. E o meu canal no YouTube também, se vocês quiserem, tá bom? Muito obrigada, Pri, por essa oportunidade. Se você quer ser uma ao pé, eu acho que super vale a pena. Mais uma vez, eu reitero aqui que é um programa de trabalho. Então, vá com essa cabeça. É um programa que é mais acessível. Eu acho que no meu eu não paguei nem 3 mil reais. Te abre muitas portas. Eu fui com o inglês super básico e hoje o meu inglês já tá mais pro... Quase que uma avançada aí, né? E é isso, gente. Muito obrigada. Um beijo. Fiquem com Deus. Tchau, tchau. Eu espero que você tenha gostado da história de hoje. Não se esquece de se inscrever, ativar a notificação, comentar, compartilhar, dar like. Ajuda esse canal a continuar crescendo. Já estamos aí no rumo de 150 mil inscritos. E se você é ao pé ou se você fez algum tipo de intercâmbio e quer participar desse quadro, é só me mandar um e-mail com o assunto quero participar do Storytime que eu vou te responder explicando como que funciona pra você ver aqui no canal, contar sua história. No mais, eu vou ficando por aqui. Um beijo e até a próxima. Tchau. Tchau.